GALAXY, ESTOU PRESENTE, TEM UM CARA FULL LUTE NA MINHA FRENTE, TEM UM CARA FULL LUTE NA MINHA FRENTE GALAXY 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 Fala parça Pô, o GALAXY NÃO RESPONDE, MANO, ELE FOI PEGAR PÃO, PÔ, QUEM QUE PEGAR PÃO NO MEIO DA GAMEPLAY, VELHO PORRA, MANO, EU, AH, CARALHO, QUE ESSE NEGÓCIO AQUI QUE TÁ FULL GALAXY YES BITCH BITCH MY ASS, MAN, FALA DIREITO COMIGO PEGUEU UM COLETE QUE EU NUNCA VI NA VIDA, É RIBAF, É BOM? BOM, BOM, BOM PERGUNTAI, TÔ NO CAMINHÃO NO MEIO DA RUA, MANO, SEI DE ESCREVE PEGAR UMA GRANOLINHA TAMBÉM, OH ELE FICA MUITO HORIÇADO JOGANDO COM O AMIGO, EU, POR ISSO QUE EU NÃO VAI JOGAR COM O AMIGO, MANO, DESPERTA UM NEGÓCIO DENTRO DE MIM QUE EU NÃO SEI DIREITO HUM, FALA EU TOU ATRAS AQUELE PARQUINHO, SABE A GENTE ENTROU QUE TEM OS, OS FIXARIO LÁ AH, CÊ TÁ BRINCANDO AH, GALAXY, PARA MANO, ESSE DEI É MEU LUGAR EU TE MOSTREI, CÊ NÃO PODE USÁ-LO NÃO, FINDE QUE CÊ NÃO CONHECE, FINDE QUE CÊ NÃO CONHECE PASSA RETO, AH NOSSA ESTOU ANDANDO AQUI CARAMBA, EU VOU ENTRAR AQUI NÃO AH NÃO, EU ESTOU AQUI DENTRO, EU ESTOU AQUI DENTRO, EU ESTOU AQUI EU ESTOU AQUI, EU ESTOU AQUI EU VOU ATÉ DAR UM TIRO, NÃO VOU CARA, ESSE É MUITA NOGEIRA TÁ SÃO MUITOS ARQUIVOS, NOSSA, QUANTOS ARQUIVOS, OLHA EU MOSTRO O BAGULHO POR O CARA ROUBAR MEU SPOT, MANO SABE QUANTO TEMPO EU DEMOREI PRA DESCOBRIR ESSE LUGAR, GALAXY? SOZINHO EXPLORANDO TUDO? FOI MUITO TEMPO QUANTO ASSIM? PELO MENOS QUATRO HORAS OU EU TOU, EU TOU, EU TOU UU, EU TOU MORTO NÉ? TOU BEM E 20 É MAIOR QUE BERCUCHTE? HMM, ACHO QUE É DE LADO ACHO QUE É DE LADO ACHO QUE É DE LADO TÁ NA MESMA ENTÃO NÉ, NO FIM DOS DIAS CARA, ACHEI MAIS UM LEÃO É MAIOR? Ó, 25 E 20 É MAIOR GALAXY? PORRA MANO, PARA DE DAR INFORMAÇÃO FALSA MANO EU FALOU QUE É DE LADO VOCÊ FALOU QUE É DE LADO O QUE SIGNIFICA É DE LADO, MANO? AH, TEM UM ESPACO MAI PRO LADO NÃO, ME DESCULPA, NÃO FAZ SENTIDO JÁ TEM GENTE AQUI DENTRO, MANO A GENESPAR NO LOGUE, É ISSO? TÁ TEM UM BURACO NA PAREDE Ó, AQUI PODE TER BALA PP, BALA BOA BALA BOA, BALA BOA Ó, VOU DROPAR ESSA PORRA NÃO, VOU DROPAR ROLA, QUE TAL? Ó, AQUI PODE TER O QUE ISSO? MORREU? PODE TER BALA BOA PODE TER BALA BOA PODE TER BALA BOA PODE TER BALA BOA VOU, VOI CAÇAR ELE, VOU PEGAR ELE EU ACHOU O VASO LEMBRA DO VASO? LEMBRA NA ENTRADA DO PRIMOR TRÓVORSKA LI, NÉ? NÃO, 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 JÁ ERROU NÃO FUI AQUE CÊ ACHOU O VASO Foi sim. Não foi, Galaxy. Já achou o vaso no buraco da parede, na escada do buraco da parede, mano. Vamos combinar, né? Realmente tá tudo piscando. Sei lá, mano. Falar, nossa, que susto, velho. Mano, achei o vaso aqui. Eu ouvi o tiroteio. Vou tentar caçar o cara e te matar. Boa, boa. Ah, morreu? Perfeito, bora, então. Pô, cliquei no hideout sem querer, mano. Pô, dá até pra fazer... Ah, eu já fiz gerador, eu acho, né? Mano, onde é que tu falou que entra buraco de parede? O que é broca de parede, mano? Buraco de parede. E se eu fizer isso no chão, o que eu ganho? Porra, não trouxe o martelo ainda, mano. Nossa, que susto, mano. E aí, galas? Bora, então? Pode morrer aí? Vou morrer, vou morrer. Porra, eu não posso modificar a arma que eu não fiz a bancada de arma, né? Tem que fazer a bancada de mods. Não, eu já fiz. Bancada de trabalho, não é essa? Não. Não? Poxa, que é, cara. Só que tá de combustível. O que é? Combustível. O que serve combustível, Galaxy? Não, não pode... Tem que tirar da mão? Pô, tem que tirar da mão mesmo, mano. O que adianta se eu não consigo modificar a arma porque eu não tenho competência? Ah, desisto. Deixa quieto. Deixa eu desligar o gerador. Cancela o gerador, cancela. Aí. É editar preset? Perfeito, perfeito. Agora sim você tá falando a minha língua, mano. Todos esses itens que mostram são os itens que eu consigo comprar? Sim. Eu consigo comprar essa porra? Tem certeza? Galaxy, por que você mente pra mim? Eu não acho que seja verdade o que você falou. Tudo que tu tem no de preset aí tu pode comprar. Tu pode comprar não, o que tu tem liberado, né? Que tu conhece. Ah, então. É que tu pode comprar não. Então. Aí tem que olhar no flea. Então, aí eu não tenho flea, né? E aí? Como é que eu vou craftar a situação, mano? Deixa eu dar o teu score, mano. Cara, eu não achei ainda onde tu morreu. Caralho, Galaxy. Você deixa quieto então, mano. O cara já foi embora com o meu corpo. Pô, como é que eu troco... Boto uma mira nessa giromba aqui, mano. Eu escutei ele andando. Cara, eu só consigo comprar o guarda-mão e o ferrolho. De resto, eu não consigo comprar mais nada, mano. Claro, mano. Ah, K... S. Fala uma boa aí pra montar. Uma boa pra montar? Só no fleet, hein? Então, mano. Ah. Eu vou sem nada mesmo, mano. Foda-se. Como é que eu boto uma mira nessa arma, pelo menos? Dá? Sei é que... Como é que eu boto uma mira? Bastion? Quem que vende o Bastion mesmo? É o Skier. Ah, mas só em outra K? Ah, não cabe nessa? Porra, eu não tenho outra K, mano. Aí é foda, né? Pô, aí complica a minha vida, né? Eu não tenho outra K, né? Isso é um momento incompetente. E aí, Galá, você achou onde eu morri? Não. Vê pelo preset se tem alguma opção. Não entendi, Falco. O que você quer dizer com isso? Não tem opção, mano. Opção do quê? Não tem opção. Caramba. Oh, e esses... Deixa eu verificar todos esses itens. Achou a escada que eu morri, Galax? Achei. Você achou o meu corpo? Achei. Achou o corpo do cara que me matou? Não. Só tá tudo dropado. Porra, mano. Calma aí, gente. Eu preciso liberar todos os itens. Oh, esse daqui não dá pra botar? Esse B-18? Não dá pra botar em cima da arma? Tenho quase certeza que dá, mano. Era player mesmo. PMC. Então, já ajuda a nós esse B-18 aí. Eu acho que dá sim, mano. Por isso eu não tinha verificado os arquivos aqui ainda. Agora sim. Então, eu só preciso de um punho pra arma, já dá pra gente meter, mano. Quem que vem de um punho bom, mano? Olha, troca a gas analyzer, mano. Eu vou até comprar, porque eu tenho certeza que dá pra botar esse B-18. Cadê? Já comprei. Vou vazar. Toma, então. Já botei o B-18. Agora eu preciso de uma mira nela. Cara, qual que será que eu consigo comprar já? Acho que esse fininho aqui deve entrar, né? Cara, eu vou botar PK-06 mesmo. Porque é o que tem pra hoje. Acho que aí já dá, né? Ah lá, dá pra comprar tudo. Como é que eu monto a arma agora? Caralho. Oh! Cara, é o que dá pra eu fazer, né? Infelizmente, eu não vou ficar sofrendo. Dá pra eu comprar o RK-01 também. Não dá, não? Tô louco, não dá? Eu não tenho aquele... Ah, eu fui em modificação, né? Eu não fui em editar, calma. É DTK, não é RK, mano? Dá pra comprar essa porra já? Porra, não dá, mano? Quem que vende essa giromba aí, mano? Galaxy, eu tô pronto. Morreu logo, mano? Não, mano. Eu tô vivo ainda. Cara, eu não devia ter ensinado o Galaxy a ficar vivo nesse mapa, mano. Agora o cara fica três horas luteando, mano. Mano, eu tô procurando a saída. Ah! Eu tô... Ó, eu tenho... Eu tenho um ventilation shaft. É na praça, o ventilation. Entrance to catacombs or sewer? Entrance to catacombs é do lado do trem caído no buraco, mano. Sewer? Eu não sei o que é isso daí, não, mano. Fica pra próxima. Quero te dar um dia mais feliz. Play drive. Quero te dar... Nossa, eu tô muito pronto. Eu tô muito pronto. Tô muito pronto. Eu tô na concessionária, aí tem o trem tombado. Cara, da concessionária... Você tá na concessionária? Você tá perto do ventilation shaft, então, mano. Agora tem alguém que sai nesse aqui, né? Procura... 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 Porra, mas eu já ouvi o cara morrer. Graças a Deus, mano. Vambora, então. Por que você me xingou, mano? O que que é? Customzinho, então? Customzinha de novo? Tô no lobby. Só chamar o pai. Ah, não. Morri pro cabezão do 1-9. Era player? É, morri pro player. Já achou alguma dungeon no Dwarf? Cara, no meu... Eu nem joguei mais naquele forte, cara. Mas no meu forte antigo, eu tinha achado, sim. Começou a vir aquelas Divine Beasts lá. Forgotten Beasts, quer dizer... Solei todas. Mas o problema é que minhas crianças estavam tudo com depressão. Elas estavam socando todo mundo. Daí eu deletei aquele forte. Se a gente metesse um fake. O que é um fake, mano? A gente não vai custom, você ligado? Tá. Faltou isso aqui, ó. Quero te dar. Galaxy, eu tô pronto. Onde a gente vai? O que fala não tá rebaixado? Ah, cara. Quando esse jogo ficar no menu, eu fico com preguiça. Onde ficar de pé? Onde a gente vai? Custom ou Custom Fake? Tá bom, Custom. Tá bom, então. Tá bom, então. A gente marca lá. Pô, pior que eu nem cheguei a vender os imprimos daquela custom antiga. Caralho. Tô com a tag do pirulitinho aqui. Olha o nome do cara, Nightcox. Pô, você salvou meus itens? Aham, eu dropei. Yes. Galaxy, você não tá aparecendo pra mim, gostosão. É, eu não estou no labirinho, né? Não, mas como é que eu descubro quem que é meu amigo no jogo? Eu tenho zero amigos, Galaxy. Não, porque que eu te tenho como amigo e você não tem como amigo? Eu te mandei, você não me aceita, né, caralho? Mas como assim? Como é que eu te vejo lá como amigo, então? Sei lá, cara. Vou cancelar a sua licitação. Ó, pirulitinho. Cancelei. Ih, tinha como aceitar ali. É. Puta, manda de novo. Gostosão. Você tem que me aceitar também, né, gostosão? Enviei. Accept. Quem que é Jeregotango, mano? Eu fucking se acha. Olha lá, o Fal tem capacidade de me aceitar. Você não, Galaxy. Eu aceitei, cara. Por que que você não aparece na minha lista, então? Mano, o jogo tá boicotando você, hein? Me envia você, eu pedi jamidade. Jamidade? Uhum. Ó. Pirulitinho. Não tem segredo. O único pirulitinho do Brasil. Ó, só tem como começar um chat, remover, te mutar ou reportar. Então me remove. Te removi. Isso, agora adiciona eu. Pirulitinho. Vamos lá. Pirulitinho. Nicolas, é a plus sub. Tá precisando só te remover. Oxi, de novo? É. Te removi de novo. Agora posso mandar um convite. Aí, perfeito. Agora o Gostosão apareceu pra mim. Vê se eu tô aí. Na lista? Aham. Te amigos? Não, não. Na lista da festa de casamento do Casimiro, mano. Eu achei que eu fosse na lista de agrado do Mafa. Tá, tá aqui. Não, então. Não, papazinho. Que tu é o... Pirulitinho. Tá aqui, sim. Perfeito, então, mano. Vambora. Vambora, vambora, velho. Acabou o estresse. Acabou, acabou. Viu? Tava bugado, mano. Chama aí. Tô na Customs aqui, vai. Deixa eu ver. Cadê você? Ah lá, o Gostosão, mano. Fome, então. Ah, acabou, velho. Ah. Grosso? Não esqueça, né? O meu Pulse, meu Pinto, são iguais. Mr. Pack, Rappalo 7. Ele não sabe ler? O que você falou, galera? Você não prestei atenção, mano. Não, não. Prestei atenção. Ah. Pô, fiquei feliz que eu montei uma arminha. Nem que seja uma merda, né? Porque é o que deu pra eu fazer, né? Ela ainda não chegou no nível quinto, né? Mano, eu não cheguei, cara. Eu nem jogo direito esse jogo. Eu jogo duas partidinhas, uma hora, nunca mais, mano. Cara, eu tô achando que a gente precisa ir em uma Streets, Galax. De player, tá ligado? Tanto isso que a gente vai encontrar. Vamos, vamos, vamos. Mesmo apertando F5, a candela tá atrasada pra mim. Isso é normal? Olha. Acho que não é normal, mas... Acho que é só pra você, eu acho. Não sei. Alô? Oi! Oi! Teste! 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 O celular tá ok. Tá com um segundo de delay. Não, um segundo é demais, mano. Pelo amor de Deus. É um atraso de 0.1 segundos. Nem dá pra perceber. Teste! Teste! Teste do Alan, 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 Sei lá, mano O work tá com um delay bem pequeno Cara, vocês tão falando que tá com um delay desde que eu voltei a fazer live, mano Ó, mudei agora, vê Oi, mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Oi, teste, teste do Alan Teste do Alan, teste do Alan É bait O áudio sai antes Então, cara, agora eu arrumei Eu fiz o áudio sair depois Gente, vê se vai ficar... Não, tô com isso Agora tá certo? Tem que falar alô, som Alô, som Alô, som Alô, som Alô Som Som Ah Oi, tudo bom? 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 O áudio tá saindo antes ainda Cara, agora eu vou chutar o balde, tá? Não, agora, vê se fica... Agora, agora, agora Oi, 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 oi Foda-se, cansei Pronto, galera, isso eu voltei Bora 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 Meu Deus, a minha mira ficou uma merda Nossa, ela fica com biruguinha só Galaxi, eu tô indo pra aquele lugar Que lugar proibido? Tô indo pro... Onde tem boss ali, tá ligado? Se eu morrer pros boss, Galaxi Você tá ligado que eu vou ficar muito puto com você Porque você não tá comigo, né? Tiro silenciado Quem foi? Eu, eu, tô matando o SkaV Sniper Pronto, matei Eu morri, tinha boss Eu morri porque tinha boss Ima vale quanto? Tio Tio Tô chegando aí Um Aifu Um Aifu? Hã? Hã? Aifu Você que tá correndo aqui? Você tem um Aifu? Sim, sou eu Caralho Você que tá andando aqui no... Pedra? Sou eu, cara Sou eu Aqui, ó Caralho Eu vou lá pra cima, já Ah, e se você for lá pra cima, já? E se eu tô indo aqui em cima, já? Se eu cheguei Tomar leitinho, mano Leitinho é bom, aumenta a imunidade Hã? Leitinho é bom, mas o quê? Aumenta a imunidade Imunidade é o quê? A leite? Não, o leite dá a imunidade Imunidade é o quê? Que imunidade, mano Que que é isso? Esse Skav, Skav falando aí É Skav? É Skav? Tá andando? Eu tô andando Correndo? Você tá em cima? Você tá em cima? Correndo Você tá em cima? Não Tô embaixo Correndo? Skav, Skav embaixo Skav desceu, Skav desceu Não, Skav Mano, Skav subiu aqui do nada, pô Cadê ele, mano? Ai, 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 ai Mas é escape ou é player? Player. Morri. Mentira, nem deu tiro. Morri, cara. Juro pro Deus, morri. Morreu pra quê? Nem teve tiro. Eu morri, cara. Tomei um tiro. Tomei red eyes. Pelo que eu vi, ele tá no trilho do trem, tá? Embaixo do trem. Engachado. Coração dele tremendo. Cara, não vou mentir que eu não quero sair daqui, não. Pô, só tem uns papais of the game, cara. Tomei de BT. Mano, o cara meteu a granada perfeitinha no meu pé, mano. Que que é isso? Cara, eu não sei. Meio sus, viu? É o chapacu de Kiev, mano. Ele meteu a perfeitinha no meu pé, mano. Eu não fiz um barulho. E o meu boneco deu uma gemida meio estranha também. Ele me deu HS de granada, mano. Caralho, mano. Não sei. Suspeito. Tomei uma só, tá cheatado? Mano, tomei uma só. Pior que pra mim a granada... Eu tava safe da granada, mas a granada, pô, caiu certinho. Tá ligado? É bem esquecido, mas tudo bem. Né? Caiu certinho. E aí, Galaxy? Quanto tempo de escape você tem aí, mano? Pô, fiquei mais tempo pra conferir a arma do que pra jogar, mano. Pô, acabou meu loot, mano. Acho que a hora de Tarkov tá acabando. Tô ficando muito triste. Só morro agora, mano. Só morro, mano. Sei lá que aconteceu. Eu também não sei, não. Mano, e esse mosquitinho tá me dando nos nervos, irmão. Porra. Que moral, mano. Cadê os dois milhões? Então, mano, tivemos pequenos problemas técnicos. Tivemos pequenos problemas técnicos e os dois milhões não vieram, mano. Tá. Agora que arma que eu vou usar, mano? Acabou minhas armas, cara. O chapacu de Kiev chapou meu cu, mano. Pô, olha essa arma aqui. Hunter, vou fazer o quê com isso? Da onde veio essa arma? Nem sei, mano. Galas, eu não tenho mais arma. Acabou minhas armas. Não tô precisando gastar aí, hein? Não tô precisando gastar, não, mano. Qual que é a diferença da AK-74U pra 74UN? O que que muda da U pra U N? O que que muda da U pra U N? Porque é 10 mil a mais. A uma... Não sei se é a U ou a N. Tu pode flipar ela. Tu pode foldar ela ou... Flipar, não. Foldar o estoque. Só isso? É. Aí a N... Eu acho que a N... Eu não sei agora a diferença. Eu vou comprar mais barata, né? Não sou bobo. Sou bobo. Bobo major. Não. Não é bobo não, mano. Nossa, eu tô triste, mano. Meu dinheiro tá indo embora, mano. Meu dinheiro tá indo embora de uma forma que poucos... Não, DTK não dá pra eu comprar ainda, né? Isso dá pra eu comprar. 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 E daí eu montei uma arma. Dá até pra eu montar... Comprar um... Um X4... Não, não vou. Não, vou sim. Vou sim porque eu quero. Vou sim porque eu quero. Eu mereço. Você merece. Não dá pra eu comprar não, mano. Eu achei que desse. Pô, o que que dá pra eu comprar além desse X400? TBL? TBL é laser? Pô, é laserzinha azul, mano. Mas dá pra eu comprar já? Laserzinha azul dá pra eu comprar já. Ah, mano. O laserzinha azul é da hora. Mas dá pra ver de longe, né? Ah, montei mais uma arma. Oh, arma foda. Insana, eu diria. Insana, eu diria. Insana, insana. Olha esse loot. Insana, ô Galagô. Não é só foda, não. Bom. Vou botar isso aqui. Eu não vou gastar BS porque eu sou meio incompetente, né? Então acho que... Não vale a pena ainda, né? Eu vou levar esse saleu ousado mesmo. Leva, leva. Pronto, tô bem, viu? Bora. Bora o Streets, Galagô. Já emenda o Streets agora então que se exploda. Porque eu acho que a gente tem que trocar. Quando a gente começa a perder, acho que a gente tem que dar uma... Né? A gente tem que dar uma variada, né? Dar uma variada. Dar uma variada boa, mano. Concordo, concordo, cara. O que que eu ia fazer? Ah. Pô, peguei nível 2. Ah, agora eu consigo. Não, eu não consigo, não. Vou pegar uma mochilinha aqui. Pô, tava indo tão bem na gameplay, mano. Ah, eu vou com essa aqui mesmo. Tô indo tão bem na gameplay, mano. Tudo começou a desandar, cara. Porra. Ah. Ô, liberou meu Skev. Liberou o teu? Não, 7 minutos pro meu. Vamos de player, vamos de player, vamos de player. Vamos de player, mas você sabe que Skev é mais jogo que eu saio mais rico de Skev. De player eu não saio vivo, daí não tem como fazer dinheiro, né? Ah, vai sair vivo agora. Vambora. Bora o Streets então. Ah, eu já tô aqui no lado. E assim, KO, entendeu? Vai gostosão, vem. Perfeito, chat. Essa é a run, essa é a run. Essa daqui é a run, mano. Alan, você poderia mandar pra mim uma foto do seu calcanhar? Famoso calcanhar de maracujá. Nossa, essa ideia é velho, hein? Daí, quando eu tinha 13 anos de idade. Que? Vocês nunca viram o calcanhar de maracujá? Não pesquisa. Não pesquisa. Isso é muito velho, mano. Isso daí é coisa que, mano, quando a internet começou a surgir, isso virou moda, mano. É muito velho, mano. Isso daí é coisa de 2 mil, tá ligado? Eu mando abrir a plus 23, a mandinha abrir a plus 17. Não que eu fosse nascido, obviamente. Eu realmente não era. Steam caiu pra alguém, hoje é terça, mano. Mano, esse mosquito ainda tá aqui. Vocês acreditam nessa situação? Gente, por que vocês pesquisaram? Eu não entendi. Não adianta você falar que eu tava comendo. Por isso que você foi pesquisar um bagulho que eu falei pra você não pesquisar, né? Daí você vai ficar nessa... Ai, meu Deus! Nossa! Eu tava comendo. Pô, mas eu falei pra você não pesquisar, cara. Daí você zerrou ela, né? Vai me desculpar. Zerrou ela, zerrou ela, né? Zerrou ela demais. Quem sai hoje no... Ou é hoje que sai do BBB? Cara, eu não sei nem o nome da pessoa. Eu só conheço o Fred Desimpedidos, mano. E o MC Guime. Só. Não sei quem são os outros, mano. Tem nem quem tá no paredão, mano. E o Mosca? Eu não sei quem é o Mosca, infelizmente, mano. Dr. Bea plus 13. Agora que percebi que tá com delay mesmo. Ah! Canta uma do MC Guime. Paparazzi tá de olho em nós. Boa fase, pré, vivo e pós. Tu mutuou tudo de novo, passou batido. Ah, os moleque é liso. Tome, então. Não é dele? Acho que é. Cara, não tem o Galaxy. Hum. Por quê? Eu tô querendo uma. Ah, é pra quê? Pra gravar... Não, pra fazer live do Airsoft, meu irmão. Então, isso é o que eu ia falar. Pra gravar o Airsoft. Ah, é. Eu vi que as mais novas tem função... Que faz live direto. Caralho. É, direto pra Twitch. Aí, bota lá. Caralho. É mesmo? É mesmo. Não precisa mais da mochila? Como que ela vai fazer live? Como que ela vai fazer live? Logamente, se tu fizer com a mochila, é muito mais qualidade, né? É, porque... Da onde que ela vai pegar a internet pra fazer live? Ela pega a internet do seu celular. Ah, é? Ela tá doostei com o celular. Ah, é? A da Copa é dele. Mas só... É, é o aplicativozinho debaixo da GoPro. Por onde a gente passa é show. Fechou. E olha onde a gente sambou. Chegou. Onde é que a gente tá? Galaxy, a gente tá... Posso te falar? Vem com o pai. Vem, vou com o pai. A gente tá no Ventilation Shaft ali, né? É, então ó. Aqui ó, já é aquele armário lá. Aqui já é a casa dos armários, tá ligado? Che, sei. Claro que aqui pode ter boss. Tá. Nossa senhora, bota a mira. Minha FPS fica negativa. Caramba, a gente sai full. Full, 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 full. É você andando? Não, calma. Vou andar de madeira. Madeira? 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 É. Deixa eu escutei coisa. E se tira o teito daí, pô? Poxa. Falar que eu não sei, viu? Caso Analyser. Manual de carro, vale alguma coisa? Acho que não. Tô no segundo andar, hein? Tá. Tô olhando os gaveteiros aqui. Tô olhando os gaveteiros do segundo andar, mano. Manual é 40k no flea? Não, tem um flea. Poxa, os gaveteiros tão todos vazios. Cara, acho que é lenda que tem pendrive no gaveteiro, mano. Não, tem, tem. É, mas acho que a chance é muito baixa. Acho que mais... Scabby. Acho que é mais fácil tu achar em... Cofre. Cofre. Quem pulou? Foi você? Não. Alguém pulou? Não. Andando. Eu tô no segundo andar. Se tiver alguém embaixo, não sou eu. Raspa o pé, raspa o pé. Andando. Eu tô andando no segundo andar. Ainda é tu, mano. Eu quero ser o pé. O laser azul é mó bonito, mano. Eu sempre quis ter um laser deles. Alô, galera, bate a mão e bate o pé. Correndo? Não. Não o quê? Pulando? Não, não. Onde? Em cima? Embaixo, embaixo, embaixo. Dei dano em um, mas não morreu. São dois, são dois, são dois, são dois. São muito, são muito, é muito. Morri. Mano, essa arma aqui fica mais pro cacete. Morri, Galaxy. Ah, mano, só tem uns papai, velho. Tomei uma só, cara. Minha arma quica muito, mano. If I kill is as give. Hã? If I kill is as give. Hã? Porra, mano. Eu dei... Acertei cinco tiros, o cara absorveu 174 na armadura, mano. Tomei uma bala de SP-10, sei nem que bala é essa, mano. Pede é VSS. Porra, velho. É o Galaxy, acho que... Porra, tamo mal. Tamo mal, tamo mal hoje. Tamo mal. Tamo mal pra caralho, velho. Eu matei uma. Era server gringo? Era server gringo? Não, é BR, é BR. Estão metendo os gols em vocês? Não, mano. Essas armas que eu tô são muito ruim, cara. Tipo... Ela quica demais, mano. Nossa, eu nem enxergo onde eu tô atirando, mano. Preciso liberar mais coisa. Cara, já perdi todo o meu loot. Oh, tem o Skevzinho. Era só... É, eu acho que a play dá tapzinho em vez de dar spray, mano. Tem muita gente, velho. Esses spray que eu dei eu não acertei acho que ninguém direito. Quer dizer, eu acertei, né? Mas... Nossa, cara. Eu não consigo matar ninguém dando spray, velho. Vou ir com single... Eu acho que os esquemas é tentar dar um tap na cabeça dos caras, velho. Porque esse spray tá muito difícil, velho. Só quando eu tiver umas armas com uns bagulho melhor, né? Cadê o Galas? Será que ele vai de base, mano? Senão eu vou de... De Skev. Eu tô apontando... Ah, é um martelo. Morreu? Uhum, aí. Ah, mano. Só no Skevzinho, então vai pra ser feliz. Cara, era muita gente. Meu Deus, eu não tenho ideia. Eu vi dois só. Tinha mais dois fora. Mais dois? Yeah. Só no Skevzinho, vai, Galas, pra ser feliz. Sem medo de ser feliz. Esse cara tá com bala ruim ainda. SP10 é ruim? Não, o S. Ah. Entendi, mano. SP10 Reapolos 2. Quando sai vídeo novo no canal de Genshin, amanhã, mano. Amanhã sai. Amanhã, inclusive, talvez não tenha live porque eu vou gravar o vídeo novo de Genshin, mano. Bia Reapolos Sub. Selão Reapolos 24, na verdade. Inclusive, inclusive. Falei errado, falei errado, falei errado. Falei errado. Falei errado. Confundi, chat. Confundi, 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 confundi. Pra testar a personagem Nova Samanta, sim. Amanhã é feriado. Amanhã é feriado em São Paulo, mano. É aniversário de São Paulo, mano. Vou comemorar, né, cara. Comprar um bolinho. E aí, Galaxy, bora? Você quer vir? É, né, mano? É a única coisa que eu saio e já morri quatro seguidas, mano. O cara não comemora nem o dele. Cara, é verdade, é. Ai, mano, eu tô triste. Esse jogo aqui, quando você morre muitas seguidas, dá aquela vontade de nunca mais abrir. Né? Estado ou cidade? Não sei, Paulo. Não sei, é aniversário de alguma coisa da cidade, da estado. É aniversário do estado ou da cidade? É da cidade? Ih, Paulo, então você não pode participar da festa, mano. Quem mandou você não morar aqui? Ah, sem live amanhã. Mano, eu ainda não tá conforme, gente. Mas eu acho que eu não vou fazer live amanhã, mano. Vou aproveitar, mano. Eu acho. Porque sexta tem Dead Space e daí eu não, né? Eu espero que vai ter outro dia que eu vou ter que sair ainda, mano. Mas acho que eu consigo fazer antes da live. Então, talvez... Caralho, velho. Não paro, né? Um monte de coisa pra fazer, velho. Big Vini... Big Vini brilhar pros quatro. Pedro Cole brilhar por um ano. Nem você acredita nisso? O que que o Fal falou? Sorocaba a melhor cidade? O cara não sabe o que fala, né, mano? O cara vem na minha live falar mal da minha cidade, mano. É brincadeira. Na verdade, ele não falou mal da minha cidade, né? Ele falou bem da dele, né? Diferente. A represa aqui do lado tá com risco e o cara vem falar isso. Eita porra! Galaxy, estou presente. E daqui ninguém me tira, tá? No flow por onde a gente passa é show... Não sei, eu tô andando. Tô andando. Pulei. Tem um escape do meu lado. Cai o muro. Cara, onde é que... Tô na rua. Tô correndo. Tá ouvindo? Não. Ah, tô. Pulei, pulei. Tô correndo aqui também. Não tô te ouvindo. Ah, aqui é um dos gaveteiros, ó. Os gaveteiros. Calma, me ensinou. Atrás do do Paquinho. Calma, vem pra mim saber se eu não morrer. Mas... Você não tá perto de mim, seu louco inconsequente. Aqui é o fim do mapa? Tá com cara de fim do mapa isso daqui. Eu vou falar, ó. Falei. Não, galera. Você não tá perto de mim. Não. Quem quebra o vidro? Não fui eu, mas eu ouvi. Não fui eu, mas eu ouvi. Tô correndo. Não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Tô ouvindo madeira. Foi você? Não. Você escreve lá no meio do caminhão. Eu vou ignorar ele. Eu tô entrando aqui nos fichários. Já tô aí. Já tô chegando aí. Ai! 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 Morri. Ah, não, ó. É sério? Mano, velho, eu não... Cara, por que que eu quero... Mano, todo mundo tá camperando essa porra de jogo, Galaxy. Onde ele tava? Onde ele tava? Cara, ele tava perto do estacionamento ali do... Do lugar dos carros, velho. Como é que é o nome? Onde você tá? Cara, eu tô na frente do prédio dos gaveteiros. Você tá, Galaxy? Você tá? É? Mano, você é muito sujo. Cara, você gostou. Você gostou. Vai da interpretação. Você é muito sujo. Pô, eu vou no prédio... Tá, tu não vai entrar no gaveteiro aqui? Não, eu não vou. Eu vou no prédio 46 aqui, mano. Tem gente aqui, Galaxy. Eu vou sair dando bala. Foda-se. Era player mesmo! Era player mesmo! Eu parei de atirar! Eu achei que ele escreve! Tem dois! Tem dois! Eu parei de atirar! Tá muito escuro! Tá escurando. Mano, não dá pra enxergar nada. O cara tava sentado na escada. Eu não vi porque tá muito escuro, velho. Eu devia ter entrado correndo, mano. Cara, era player, cara! Eu parei de atirar achando que ele escreveu! Mano, não é possível. Não, eu não quero mais jogar Tarkov hoje. Sério. Eu não tô brincando. Acho que eu vou um roquetinho, mano. Cara, não é possível. Maluco, tu mudou dois tiros de shot e não morre. Eu já dei um tiro no cara de ré, não morreu. No cara de costas. Cara, não, nossa. De ré. Calma, essa era de escreve, não contou. Eu acho que conta. Escreve a minha maior felicidade, mano. Nossa, pegou tudo no colete do cara. Eu dei 11 de dano no total. Nossa. 230 absorvidos pela armadura. Caralho, mano. Cala, você acabou meus itens. Você quer um drop? Não. Vai perdendo. Tô perdendo mesmo. Perdendo loot. Perdendo dinheiro. Você não quer um dropzinho mesmo? De loot? Não, não. Relaxa, eu já tô bem. Já tô bem aqui. Já achei aqui coisa boa pra me localizar. só preciso de uma mochila e um rig. Pô, se eu morrer nessa, galera, eu vou sair. Você ouviu? Você ouviu? Eu ouvi. Perfeito. Oferta já vendida. Que oferta, louco? Que oferta, cara? Você comprou zero unidades. Sim, eu não tenho nenhuma unidade. Acabou o estoque? Então por que tá mostrando se acabou o estoque? Tema de estoque. Cara, eu tô muito triste com esse jogo. Você não é triste, não? Não. Tô zoando, mano. Não, eu tô triste mesmo, Galax. Tô triste mesmo. Eu tô só perdendo dinheiro agora, mano. Cara, eu perdi 400 mil já. Eu tava com 2 milhões e tô com 1.600. Eu tô com 500 mil. Cara, mas daí também eu não sei como, mano. É, cara. É, cara. A vida é assim, né? Um dia cê dá, o outro cê recebe. É. É. Um minuto cê toma. Cara, eu tô em paz placado. E eu tô sem condições financeiras, mano. Assim... Olha, essas... Essas ultimas aí tem sido... Sus, mano. Ou naquela... Aquela custa do cara tava chitado. Aquela da granada? Foi estranha. Ele tava, ele tava, ele tava, ele tava chitado, ele tava chitado. Eu tô meio red eyes, tipo, todo assim. Cala, se eu morrer nessa... Pra mim, acabou. Pra mim, acabou. Pra ti acabou? Acabou por hoje. Tarkov, porque hoje não é dia, mano. Tava tão bom antes, daí agora ficou tudo ruim, mano. Eu acho que você não vai morrer agora. Acho que vou. Pô, perdi minha máscara. Levo uma granada, eu não. Vou levar uma granada no pé, isso sim. Qual que é o mapa que a gente vai? Olha... Máscara caiu! Foi? Que que foi? Eu tava espreguiçando, fala. Fala o mapa aí, velho. Fala o mapa aí, mano. Fala o mapa aí. Fala o mapa então, cara. Fala o mapa então. Perfeito, bora. Vamos ver, mano. Cara, se eu vou onde você quiser, mano. A gente vai morrer nas streets, cara. Então fala outro! Vamos custom. Custom, tá bom. Custom, customzinha, customzinha. Tá bom, tá bom. Esse colete meme é o que eu tenho, irmão. Você vai isolar a minha condição financeira, mano? É o que eu posso comprar, tá? E eu me orgulho disso. Então baixa a bola aí, beleza? Azul no meu colete, mano. Não tenho como comprar outro não, cara. Como é que é? Fala uma banda aí que você gosta, hein. Cara, Calypso. 1.6 milhões? Cara, mas não é questão dos milhões. A questão é que eu não tenho nível nos vendedores também pra comprar colete melhor. Esse é o problema. Aí não liberei, cara. O que eu posso fazer? E também dinheiro. 1.6 milhões não é nada, cara. 1.6 milhões, irmão. Porra, não dá pra comprar nada nesse jogo, mano. Ei, Galaxy, bora. Quem que é Toxic Pro? Ah, não. É o cara... O Galaxy, ele tem... Mano. Você tem o Sugar Daddy também? Eu tenho o meu. É o meu Sugar Daddy! Eu nem conheço ele, cara. É um relacionamento à distância, velho. Me poupe. Você conhece. Nossa, que vergonha, mano. Nossa, mano. Na moral, velho. O cara me desmereceu quando eu tive um Sugar Daddy. Agora ele tem o dele, mano. Nossa. O meu, pelo menos, foi um negócio passageiro, tá, Galaxy? Não foi um negócio fixo igual o seu, tá? É só coisa de momento. Entendi, entendi. Caralho. Caralho, gente. É, o Calango também. É, o GG, tipo, o Calango. Por que que tem o Calango? A gente divide o mesmo do Sugar Daddy. Caralho, mano. O meu Calango joga esse daqui? Eu nem vi ele jogar mais. Joga, ele tá jogando. Que nível que esse é, esse Sugar Daddy? É o... É o Papaxinho. 40. Caralho, mano. Ele não faz nada da vida, não? Joga videogame. Joga videogame. Joga videogame o dia inteiro, mano. Cala, e se eu perder essa arma aqui, mano? Eu vou chorar? Eu vou chorar, mano. Vai chorar? Vou chorar. Como é que você fica vazando o mapa que a gente vai, mano? Daí já era, né? É, aí vem os meus, né? Vem os seus... Cara, já são 10 e 20, velho. Meu Deus. Louco, né? Lingara, flum. Lingara. Tá, mano. Oi. Ronaldinho Gaúcho. Contra... Tem leões. Ele ganha. Ele ganha? Ele ganha. Ele vibra todos os leões. Ele ganha sem leões. Mas, calma. Ronaldinho Gaúcho de hoje em dia... Ou Ronaldinho Gaúcho quando jogava no Barcelona, mano? Ronaldinho Gaúcho... No seu ápice. Ah, então ele ganha. The Witcher. The Witcher, mano. Até ele ganha mesmo. Ganha, né? Ganha. Se fosse o do Barcelona, era mil leões. Caralho. Dava bala, né? Nossa senhora. Tô triste com esse jogo, mano. Tô triste com esse jogo, mano. Quando você morre três vezes seguidas, dá uma tristeza jogar isso. Parece que eu tô jogando Force Poké, mano. Opa, voltou. Vambora. Agora, mano, a gente tem que... A gente tem que voltar pro jogo. A gente tem que entrar pro jogo. Bora. A gente vai voltar. Se eu morrer aqui, eu vou pro Rocket. Falei. É, tô pro Rocket perdendo o Rocket, cara. Que fofo, irmão. Tô quase rank mais alto no Rocket. Me respeita. Tô quase Global Elite. Não sei se vocês irem embora. Não. O meu Sugar Daddy vai me dropar aqui as coisas. Porra, eu esqueci que esse cara... É uma Thermal aqui, ó. Uma Thermal? Uma Thermal? Ó, como é que eu... Ei, mano. O que é o Unite? Quer cooperar? Posso dar um tiro na cabeça dele? Ó. Obrigado. O Guard Daddy é o cara. Pode. Pode matar. Ah. Ele tava brincando, mano. Licença que eu vou revender essa porra desse bagulho do seu Sugar Daddy do carai, mano. Vamos passar ali no Tarcone, velho. Que que é Tarcone, mano? Ae, agora chegamos, hein, Galaxy. Foco, 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 foco. Foco, mano. Foco, foco. Presta atenção no jogo, cara. Foco, foco. Não quero brincadeirinha, não, mano. Me matou. Mano, tem que aprender, mano. Vou pular o muro, Galaxy. Fui. Galaxy, não dá pra pular esse muro. Não dá pra pular esse muro, mano. Desculpa, velho. Ae, ae, ae. Ae, ae. O cara tá achando que é o assassino escrito, mano. Vai, cara. Tô te esperando. Você tem que ir na frente, que você tem mais condições. Você tem Sugar Daddy, irmão. Toma vergonha na tua cara. Vai na frente. O cara te dropa mais loot depois. Eu não tenho ninguém pra me dropar, irmão. Eu vivo minha vida sozinho, mano Globo solidário É só você bater as palmas assim, ó Caralho, acende a tal luz Cadê tu? Cara, eu já entrei na sábrica, né? Já entrou na sábrica? Não, eu tô lá do caminhão aqui É você ali? Ah, quase já tirei, porra Ah, é, cara Você fala, vamos entrar no Tarkone e não vem? Eu entrei pela potinha Pog Cara, qual é a chance de ter gente aqui dentro, mano? Altas Cara, eu preciso botar o... Eu não enxergo, meu jogo tá muito escuro Tem gente Tem gente Galaxy Oi Onde você tá? Eu vi, tô no matinho de fora É, eu não tô num lugar muito agradável aqui, meu príncipe Então recua Tão lá em cima Tão lá em cima Vai, Galaxy Mata o cara, cara Você tem Sugar Daddy É, então É lá dentro Pulando? É aqui atrás Matei um Não é cobrir ninguém Tá aqui em cima ainda Obrigado Tá aqui andando ainda, mano Eu tô com medo de falar Dá licença que eu vou dar cara Porque eu tenho certeza que eu vou tomar uma bala Se eu falar isso Que medo Caralho, Galaxy Tô uma vergonha na tua cara O cara tá ali em cima Tem Sugar Daddy Você tem Sugar Daddy, mano Gear Fear dominou Pera que se foda, mano Eu fui Vai, vai É o que eu diria se eu não tivesse medo Tô só fazendo uma simulação Fica aí desse lado, fica aí desse lado aí Vai me abandonar mesmo? Pera, eu não vou te abandonar Eu só vou fazer uma Uma troca de position aqui Tem certeza que tem gente em cima? Cara, você tá Lógico que tem Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo É Você correu? Eu tô correndo aqui Eu tô correndo Pulei Tem uma posição aqui do outro lado Ele tá dentro dos escritórios, né Essa madeira É Quando ele sair fora Vai fazer burro de metal Aham Então acho que dá pra eu entrar Se eu entrar pelo escurinho aí Você não vai entrar não? Eu vou ficar lá de fora, mano Entrei, Galaxy Entrei, eu tô dentro Tô dentro Tô dentro Tô dentro Tô mirando Onde? Nossa senhora Ele tá lá em cima, lá em cima Lá em cima, lá na potinha Pulou Tá de capacete preto Tá muito escuro o meu jogo, mano Pulou, pulou Vai cair no muro Vai, Galaxy Rushou o cara, mano Toma vergonha na tua cara Tá com medo Cara, a gente tava Marcando a posição dele Relaxa aí É, tem granada não, Alden? Ah, eu tenho Mano, se você me acertar com a granada Eu não vou arriscar jogar granada Tô louco Venha, Rémino Vem 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 Cala, se ele quer fazer alguma sacanagem Ele tá pulando pra tentar pegar pra janela Ai Tomei Tomou? Tô vivo, tô vivo, tô vivo Mas ele deu tiro por onde? Pela janela? Não, pela porta Pela porta Ai Cacete, ele tá na janela ainda, mano Recarregou, recarregou Cerrou meu braço Tô fazendo cirurgia, hein? Deixa ele sair, não Não deixa o quê? Não deixa ele sair, não Tô fazendo cirurgia Por que que eu tenho que ir? Por que que eu não tenho que ir? Oh, seu server é lagado, mano É, então Cê tá lagado Não confio não, entendeu? Quem que andou? Eu tô parado Me curando Cara, tô achando que ele vai meter o pulo do Jiraya, mano Ah, o único pulo que ele tem pra meter é pulo da escada Então Mano, isso vai meter uma granada Eu confio pra caralho Eu confio pra caralho Só não me mata Cadê o Alan sem medo? Cara, o Alan sem medo É porque O Alan tá sem dinheiro também, né? Voltou o Alan sem medo Ele falou em inglês com a gente Fala em inglês, fala em inglês com ele Fala com ele, fala com ele O mosquitinho tá me atrapalhando O que que ele ia falar? Ele tá mó triste, né, mano? How many of you are there? Ai! Vou ruxar Galaxy, a voz dele tá triste Ele tá triste Eu acho que ele tá morrendo pra caralho A gente tem que aproveitar essa tristeza pra machucar ele Ei, você não ia ruxar? Fica com medo Ai! É você? Essa eu sou Tá, tem duas janelas Qual que eu jogo a granada? Cara, na do meio Não tá do meio, tá fechada Porra, então na da direita A granada Abre no Nilba, abre no Nilba Abre no Nilba Não quero mais Sou eu, seu porra! Galaxy, você vai vir aqui Tô me curando Vem! Galaxy, você me sangrou! Não sou eu que tô dentro Tem dois caras Cadê? Eu tô fora, eu tô fora, eu tô fora Onde você tá? Onde você tá? Eu tô em cima Quem que é esse cara morto? Como que ele morreu? Como que o cara tá morto aqui fora? Eu passei por ele Como que esse cara tá morto aqui fora? Ai, você não entendi nada Onde você tá? Eu tô... Eu tô em cima Eu tô em cima Você que tá dando tiro? É, eu tô chegando aí Eu tô fora Eu tô fora É só eu aqui É você? Sou eu Sou eu, sou eu Como que o cara tava aqui fora? Ele... Eu não entendi nada, mano Eu saí correndo Ele correu pra ti Eu não entendi Mano, eu não entendi nada, cara Quando eu ouvi Mano, eu não entendi absolutamente nada Meu jogo tá extremamente escuro, mano Meu jogo tá extremamente escuro Eu não tô enxergando nada Eu tenho tiro Ai 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 Nossa, meu jogo tá muito escuro, mano Oh Passou, passou Não, agora Esse cara tinha uns kit médico aí, mano Pra mim? Ele tira, ele tira Mano, meu jogo tá muito escuro Eu preciso... Cara, eu tenho que usar um post effects É, eu vou ter que meter um post effects Deixa eu pegar o colete dele aí, pô Blackrock ou...? Os não colete Black... Cadê o... Os kit dele? Ah, eu vou botar aí Calma aí Eu gastei todo o meu, mano Nesse tiro que você me deu no peito, mano Tá no... Tá no... Tá no Blackrock Ai, cara... Você vai levar o Blackrock? Pode levar Cara, eu até achei que tinha uma segunda pessoa Porque... Aí era tu, mano Ele correu pra ti Mano, mas como que ele correu? Ele saiu... Ele saiu... Correndo? E veio atrás de mim? Foi isso? É Aí eu matei ele Caralho Aí eu cheguei aí Aí eu vi dois Aí eu... Aí eu imaginei que um fosse tu Pô, ficou uma bosta meu post effects Calma aí Visualizar Vamos lá Brilho Vamos meter um... Oh! Cara, não tá mexendo nada meu post effects Tem que salvar Pô, mas eu tô no visualizar Não era pra eu tá vendo? Visualizando Ah, tá mexendo sim Mas tá mexendo quase nada Botar uns 15 de saturação Bora botar o modo perfeito Cara, continua muito escuro Meu jogo continua muito escuro, mano Não, não gostei de post effects não Vou desabilitar Oh, não tem um... Brilho Você quer um bom? Você quer um bom? Eu quero um bom Passar um bom pra você Só um segundo Não, tá muito escuro meu jogo, cara Que isso? Mano, não tô enxergando nada, velho Eu não ia ver esse cara nunca Eu tenho que abaixar o gráfico, eu acho Eu tenho que botar no mínimo Mano, meu jogo tá muito escuro Eu tenho que botar no mínimo Eu tenho que botar no mínimo Pra ficar igual os pro player Diminui a distância que tu vê também Eu botei tudo no máximo Que você sabe que eu sou da Kelly's, né? Eu sou desses Da Kelly's É... Cadê? Cadê? Nitidez, limite... Você que tá correndo? Eu tô embaixo, viu? É, eu tô correndo Eu tô procurando o item da quest aqui Da placa de vídeo Onde é que fica a... Ah, a... Pô, não dá pra mudar a sombra Eu queria tirar a minha sombra Remover tudo Depois eu tiro, mano Ó, bota 100 Não, não, não Tô com preguiça, Galax Vai embora, vai Vambora, vambora Ah, então eu te lascar, hein? É, me poupa Vai te lascar você, mano Calma aí, deixa eu recarregar meu pinho Olha, eu matei um cara ali fora, né? Também Player? Matei um outro player Aham, é Que nível que esse cara era? Esse cara era papas? 19 19 Ah Mano, eu ainda não acredito Eu ainda não acredito que o cara saiu correndo E tipo, veio atrás de mim, mano Eu ia muito de óbito Você me deu o tiro, você me desestabilizou emocionalmente também, né? Eu acho que isso que fez ele rushar pra fora, mano Eu tava gemeindo e eu comecei a me curar Daí acho que ele rushou atrás de mim É Cadê você, Galax? Eu saí aqui e eu tô fora Eu também tô fora Eu tô onde eu matei o primeiro player Eu não sei onde você matou o primeiro player Ah, tá, lembrei Nossa, mano, meu jogo tá muito escuro, velho Eu preciso urgente deixar as sombras no baixo Ok, pronto Vamos lá Ai, ai Mano, o cara me deu um tiro no peito, velho Machucou muito Porra, comecei a sangrar desesperadamente Né, laribé, pulo 7 Nossa, mas meu jogo é muito escuro, velho Ah, mano Porra, pushback, desgraçado Porra, que você me chamou de desgraçado Cara, é que meu gráfico tá no máximo, mano Eu preciso deixar tudo no médio, mínimo Não dá pra mudar a sombra nem texturas Pô, mas meu jogo tá bonito, tá? E como é que tá a distância? Tá tudo no máximo É, se eu diminuir isso aí Tu vai conseguir, tipo, não vai carregar o mato de longe, entendeu? Aí é quebrado, aí eu não gosto Aí tu consegue ver o bonequinho passando Não muda nada, vai morrer igual Mudar nada, vai morrer igual Foi isso que você falou? Eu Eu morro igual Nossa, mas meu jogo tá extremamente escuro Não tava assim antes não, mano Acho que aí tu tomou um tiro no olho, pô Que pá, mano Pegou um fragmentozinho, sabe? Cara, é foda, né? Presar pela beleza visual Dos jogos Daí eu fico em desvantagem, mano Mano, me dá uma GoPro Hã? Me dá uma GoPro Pede pro seu Sugar Daddy aí Beleza Quantos de vocês foram? Esse cara tinha morrido bastante Ele tava com a voz muito triste, mano Ele tava muito sad Ele só quer fazer live de Airsoft? Ah, Sally Peça pro Sugar Daddy O dinheiro do Takas na vida é real Pô, já pensou? Mano, se liga esse bagulho aqui, mano Flutuante Aqui, ó Flutuante, pô Você não tá vendo? Ah, tá Eu tô Cara Mano, é o horário do dia específico Tá muito escuro Meu Deus, eu preciso urgente Deixar tudo no mínimo Agora tá passando uma nuvem Ah, esse paella, então Não, mas meu jogo tá muito escuro Eu vou copiar os conflitos do Landmark Copia então o Landmark Copia então Mano, eu não tô enxergando nada Tá muito difícil de enxergar Opa Ops, eu matava a Skab, viu Dá licença Morri, morri pra caralho Ele tá no caminhão, no caminhão Matei um Reminho Reminho Tem instruição Tem instruição Vale, eu tô postando braços Preciso da sua ajuda Play, play, play Aonde? Aonde? É, lá no Lá no gapãozão Aqui da frente Aquele gapão que dá pra subir Aham No container azul Ele estava Tá vindo pra cá É Skab, 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 Skab É que ele tava com um lootzinho diferenciado Você matou? Não Não, é play, é play Caralho, decide, mano É play, é play Ele tá, ele sai pulando Ele sai pulando Eu tô nos container verde, tá? Tá, ele foi pro galpão Ele foi pro galpão Caralho, era play mesmo Não botei fec ele Só que eu não vou enxergar ele E aí, Galaxon? Tá Tá, tô chegando Ai, mano, que dificuldade, mano Velho, brilhar pelos 100 bits Rachando o bico aqui Vem, num rass Vamos, vamos Esquecer isso, vamos vazar Vamos, vamos Vazar por quê? Não, vamos vazar da raid Vamo Vazar da raid? É, vamo virar à esquerda aí Vamo pegar a rua Vamo por trás do dorms E você, é você que tá chegando aqui perto? Eu tô parado Parei agora Cara, eu ouvi Vem, Galaxon Vem Vem É você sim correndo aqui, né? Sou eu agachado aqui na tua frente Provavelmente vou aparecer daqui a pouco no muro O cara tava aqui na reta, velho Aí ele correu pra dentro do galpão Você quer ir pra rua? Você quer ir pra rua? É, eu meto o pé Onde você tá? Aqui Que bostos Alô, galera Lava a mão e bate o pé Vem pra cá Cara, meu jogo tá muito bonito, mano Eu preciso diminuir esses gráficos Tá muito realista E esse horário do dia mexeu mesmo, mano Tá com umas nuvens que tão me deixando Perpendicular Sim, complicado isso acontece Caralho, não dá pra correr no meio do mato mais? Nesse mato, não Vem deitar Sabe, nem o que é perpendicular Não mesmo, mas é uma palavra foda É ele correndo Aonde? Fez barulho de metal correndo Aonde a gente acabou de sair Ele correu pra... Nossa, dire... Pra... Direita, da onde a gente veio? Pra direita, é Da onde a gente veio Resbalou de metal Nossa, meu jogo tá muito escuro Eu não sei o que aconteceu nessa raid, mano É o horário do dia Tá muito escuro, mano Alô, galera Mate a mão e vai super Cara, eu vi passo atrás da gente Ah, também não é pra tanto, né? Vamos combinar Mas eu vou... Preciso botar uns filtros, mano E preciso diminuir o gráfico O gráfico, no máximo, não dá não, mano Botar um sépia Botar um black and white No Paris Pô, imagina jogar esse jogo em preto e branco Como o clima de um filme Ó um cara morto aqui O gráfico de ter alguém olhando esse corpo Máscara do Smoke Pra mim o cara que matou Pra mim o cara que matou é o... Eu vi passo aí na esquerda O Zé Rolinha Quem quiser Rolinha? Ô, esse colete é melhor que o meu? Três Três Mas acho que aquele lá é melhor Dá licença Cabe mais Você gosta de Beatles Adoro Galaxy Manda uma braba deles Yellow Submarine Yellow Submarine Minha favorita Boa O Kila, o Kila O que é essa? Ô, Kila E aí, Galas? Qual que é o plano? Vamos vazar Vamos vazar, mano Mete o pé aqui, ó Pra trás aqui do postão mesmo Sem medo de ser happy Caralho, mano Tá mó vibe indescritível Com os gráficos no máximo Não, não trouxe a chave Mano, eu vou morrer de sede e de fome Vamos vazar Vamos vazar A minha também tá indo pro brejo Acho que tem uma comida aqui Dá licença Marra Fica nada Fica nada, cara Só pra você largar o loot Olha o que falaram aqui O que você acha disso aqui? Amo assistir sua live Mas vai começar o jogo do Mengão Aí não tem comparações Abraços Cara, realmente não tem O jogo do Mengão é muito mais foda Eu fui trocado pro jogo do Mengão Olha o Skev que falou, mano Eu quase gemi Não pode Ele deitou? Ele deitou? Bugado Foi eu que matei? Eu não matei, eu acho Eu não tava enxergando de tão escuro que tá meu jogo, mano Mas tem um plástico aí dominando, cara Mas não... Mano, esse mapa em específico tá muito estranho, velho, pra mim Não vou mentir Essa porra pra vender, né? Custar nada Estranha você, cara E se a gente olhasse aqui dentro, ó Só com curiosidade Abre aí Eu não trouxe minha chave Tô onza de fome, hein Cala, então chegou a hora, né? Chegou a hora da gente meter a Extraction Preciso arrumar meu jogo, mano Preciso botar tudo no máximo No mínimo, quer dizer Ate cover Nossa, cara Mas como eu chorei de rir agora naquela treta Mano, eu quero ver se tá visão O Skev ele na frente, ó O Skev ele na frente Aonde? Ele desceu o caninho ali Hora descer o cano? Na tua esquerda Aí Mais Caralho Um monte falou Calma, mas lá na frente Calma aí Se eu lutei esse daqui Você sabe que eu tô zé lute Ai, Cassina Como é que ele tá vindo, então? Alota as costas aí, ó Tá vindo por dentro o Galaxy, não? Por dentro Tá lá, tá lá Tem outro? Eu ouvi É, pra ter mais, é AKM ou Vaper? AKM Tem certeza? Só luta AKM tem modo full A Vaper não tem Ah, mas eu tô falando pra vender, né? AKM Tô olhando o stashzinho aqui do fundo, hein? Não sei Coisa de fome Cinco de sede Ao contrário, talvez Eu tô nos canos do meio Hora descer o cano? Be real, be real Hora de be real Tô correndo aqui, ó Aqui dentro Aqui dentro Aqui dentro Dentro da onde? Dentro da onde? Dentro da onde? Player? Não, é scary Ah Mas meu jogo é muito escuro Eu não enxergo Ai, matei Que susto Mano, meu jogo é tão escuro Que eu não enxerguei ele, velho Não tô nem brincando Vem aqui, vem aqui pra Extração, pô Caralho, eu matei no susto Eu não tava enxergando Tá looting aí ainda? É lógico, né, Galaxy? Então faz uma pose pro meu be real aí Tô chegando Mano, é todo dia o mesmo be real Aí eu jogando tacuave Tem que ver que você tem que mudar de vida, né, Galaxy? É Ah, se você tivesse um Seria muito diferente, né? Eu tenho Me segue lá Cadê você? Você que tá em cima? Tô em cima Você tá embaixo? Tô embaixo Então fica embaixo Faz uma pose aí Onde você tá? Tô em cima Aqui embaixo, louco Aqui, ó Calma aí, deixa eu botar Calma aí, deixa eu botar Caraca, eu sou muito feio Para, pronto Para, pronto Oh, por que o meu braço tá vermelho? Ah, por que o Skavio me machucou, eu acho Ai, caralho Ai, carico Oh, ficamos vivos, hein? Dá pra jogar uma do Skavio, eu acho Não? 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 Mais uma de play Mais uma de play Fala assim Com cara De play Quero jogar um roquetinho Meu jogo crashou Eu acho que é um sinal É um sinal É simplesmente um sinal Para eu não abrir mais esse jogo Nossa Galaxy Pelo amor de Deus Tô enxergando até Atrás da parede, mano Puxa, aqui tá Loginho, loginho 92, 95 Agora ficou bom Cara, tá Exploding acabou Mas tô preso aqui Preso onde? Será que eu quebro a perna? Quebrei a perna Tá, tô aqui Tô dentro da construção Tá, tô correndo aí Cara Cara, tem muitos Skavs aqui Onde eu tô É, o FPS tá estranho Por que que tá estranho o meu FPS? Nossa, tá muito estranho o meu FPS Não, não no jogo No jogo tá liso Mas na live tá estranho Nossa, na live tá muito estranho Tá dando muito o Steam Terrain também, mano Não, eu, eu sou Eu tô aqui No meu PC tá normal Tá rodando até melhor, parece Mas na live tá estranho Ai Tô com a luz aqui, ó Luz Não tá? Tá em cima? Não, tô embaixo Tá em cima? Ah, tá Eu vou falar É porque tem muitos Skavs Mano, tá estranho Parece que na live Não tá Meu PC tá normal Mas na live parece que tá pior É, esse mapa pra mim roda igual batata Então Não, pra mim tá rodando de bom no meu PC, mano Mas na live parece que tá Olha Mano, é a placa de captura Velho, minhas placas de captura estão tão fodidas Velho, já tô até vendo É, de De comms Ah, vamos nos encontrar aqui Tá dando muito Screen Terrain, mano Parece que tá dando mais do que o normal Melhorou Mas ainda tá dando muito Screen Terrain Onde você tá, Galaxy? Onde você tá? Eu tô na frente da construção Eu tô... Ah, eu vim pro buraco da parede É tu que tá de pilgrim? Não Tem um cara de pilgrim aqui Buraco da parede? Então tu já sai daqui? Ah, sai, né, mano Eu saí andando Eu tô te esperando, Zéuela Mano, eu não sabia, velho Nossa, meu jogo tá muito saturado Tá tudo tão colorido, velho Parece que eu tô no mundo do restart Ah, eu não sei onde é o buraco, velho Alex Segue reto toda a vida Calma Segue reto toda a vida Aqui, ó Ouviu falando? Ouviu falando? Ouvi, 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 ouvi Tô aqui dentro A gente sobe? Como é que é? Uh Não Eu tô aqui embaixo ainda Achei um Tetris Uh Uh Correndo? Não Eu tô parado Para! Era um de pilgrim Era de scavy Ah, scavy? Tava na construção lá Vem, gato Sim Cara, mais açúcar, mano Eu adoro açúcar Acho que o cara entrou no prédio, hein Tá correndo atrás de mim Calma, outro Tetris Do Tetris, mano Não é Tetris, seus loucos Caralho, é Tetris mesmo Tô com dois Tetris Galax, eu vou extrair Vou extrair Tetris não vale nada, mano Te perguntei? Falei que eu vou extrair, mano Pô, açúcar Eu quero açúcar Tá me desmerecendo Só porque eu tenho dois Tetris, mano Lógico que vale Vale pra caralho Vale, boss Vale nada, mesmo? Vale, vale Pô, e tem que tacar, mano Antes, antes vale a mais É, começou a streaming a loot, né É, meu sugar daddy Ah, é? Então você tem um? Eu tenho vários Hum, saindo de extração mesmo Não, um toque de tempo ainda Também tô Só na cozinha Tá indo aí Olha que eu tô sem mochila, mano Também Olha aqui Olha aí A gente vai no O tio que manda 10 me ouvir O tio que manda 10 me ouvir O tio, o quê? A gente vai no Primeiro dos 946 ali Uhum, uhum Olha, meu jogo tá muito colorido, mano Que coloração A última vez que eu entrei aqui Eu não enxerguei o carro Mano, continua escuro Óbvio, tá bem mais claro do que antes Mas é muito escuro essa parte ainda, mano Eu acho que o problema tá sendo mais o jogador do que o jogo, tá ligado? Eu vi passo aqui, viu, Galaxy Não, não ouço Não? Agora sim Agora sim Se o som não fosse uma porcaria É aqui dentro, hein É em cima, eu acho É em cima Será que é player? Ele não respondeu, Galaxy Ele não respondeu Ele não respondeu Aqui nesse quarto, é você? Sou eu aqui, Luciano Ah É late, né Antes o cara não responde Uhum, uhum Ele não respondeu Tem alguma coisa errada Então, mas em cima Tem como subir mais esse prédio? Tem, tem o terceiro andar Só que tem que voltar pra escada Do outro lado Né? Já estou lá por 11 meses Quase um ano em PQP Um beijão Beijo, já é só brigando E aí, Galaxy Bora Bora, mano Nossa, que susto Tem 15 Skev aqui embaixo, Galaxy Ah, mas Skev essa porra? Esse é PMC Não, permissão Esse é player Skev player, no caso Ah, tá Não, parecia Mano, ele tá com calça de Tá com calça de PMC Esse também é Ah, eles vieram daí Uhum Ah, então acho que era ele Que estava em cima, mano Tem drive Meu Deus Mentira, Galaxy Vamos lá Mentira Fiquei no armarinho Ah, armarinho Armarinho Da, da véia Amarinho Tá tendo tiro Só looters Cara, todos os cirros Que tiveram até agora Foram em mim E eu morri Chiquibrique Paltequiquim Galaxy, bons sinais Tá fechado aqui Mas é sempre aberto Sim Ah É um mau sinal, Galaxy Boa no, Boa no, Boa no, suca Vai jogar Dead Space? Boa, mano Mas é sexta só E que vale a pena jogar Vera? Joga fora Olhe errado Olhe errado Dois Tetris, irmão Fora o pendrive Que eu vou pegar agora Tchau, pai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Correndo, hein Uhum, uhum Tinha prestação Qual que você abriu? O primeiro Abriu do meio aí Outro Tetris Ok, dude Não, sem mochila é foda, mano Nossa, mano Da Spawn sem mochila é É trova, é trova Gas Analyzer Tá de boa Ah, não tô preocupado com essa correria aí Então Opa Tchki Não escuro Sei lá O genio Pô, escreve, escreve Ah, é tu Eu Cara, eu já tô fundo Não tem mais espaço É, então Nem eu Vamos no basement Então Que é aqui do lado Ah, esse Kevin Quando ele fala Vamos no base Errei a porta Ai, que susto Ai, Flynn Caralho Cara, dúvida Você dá uma bala na cabeça Nesse Kevin Pra eu pegar a mochila dele Não pode matar a Skeve Por quê? Cara, porque é por causa de Karma Quanto mais alto o seu Karma Diminui seu tempo de spawn Como Skeve E você vem com um loot melhor Então Skeve normalmente Não mata o Skeve não Eu não mato, mano Eu gosto de fazer alianças Amizades, tá ligado? Né? Fala, Flynn O que você vai ter? Hum? Alex, isso aí Full loot Pelo menos 500 mil Acho que isso foi por causa das config, né? Eu falei Eu falei pra você Funcionou, Alan Funcionou, parabéns Funcionou Pô, e aí, hein? Que horas são? 9h30 ainda Por que ainda? Tá na hora já, né, Galaxy? De um Fala pro Vou mijar Acho que é uma boa Mas é que eu vou precisar, né? Pô, mangueira Eu acho que eu preciso Fala que tem aqui Não, não quero organizar automaticamente Galaxy Tô mutado, chat Essa é o pior inventário do Tarkov Eu não vi Eu não vi todos Pra saber dessa informação Duvido que é o pior, mano Com certeza Tem algum pior que eu Que o meu Vou vender Foda-se Preciso de dinheiro, mano Isso aqui eu vou guardar Pô, acho que eu precisava Dar mangueira Pra alguma coisa Top 5? Tá, mas Só aceito um top 5 Mano, tá brincando Que eu precisava Pô, de pó Eu sempre acho E ignoro essa porra Uma mangueira Uma Uma mangueira Ó, aqui tá quase também O que que é isso aqui? Nossa, eu nunca vi isso na minha vida Kit de costura Nossa E aí, Galaxy? Saideira? Saideira, então Vamos lá Calma aí, calma aí Não, não vou gastar Minhas balas BS Saideira, chat Saideira Saideira Onde? 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 Oh, calma 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 Porque eu fiz a tarefa Agora eu preciso transferir Porque eu tenho que ir na quest Botar, então deixa eu Acabou a melhor Que eu tenho que entregar O item aqui também Então, né Senão vai dar merda Que fita Agora eu preciso só botar O bagulho na Factory ali Agora é Shooter Born in Heaven Quase esqueci Ainda precisa matar um PMC Achar pendrive Uh, dog tag Eu tenho duas aqui, mano Caralho Dá pra mandar seu sugar daddy Vim aqui e morrer Eu pego a dog tag dele Entrega, mano Gostei 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 Como é que é? Qual que tem que fazer aí? Eu tenho que... Vou mijar, hein Hum Cara, eu tenho que achar item Tem que achar um pens drive Tem que achar bateria de carro Spark plug Bom Mas nada por enquanto Estive muito interessante Mano, qual que é? Hum Tá, eu sei qual que é Essa, acho que eu tenho a chave É embaixo do... Eu sei qual que é Vai, deixa aí Decide Olha o lugar Tá bom Vou começar a comer Comida Deixa eu ver como é que eu tô de comida De água Cara, se eu morrer pro Kila Pirulitinho chegou Galaxy, estou entrando Bora Adentro Ah Ah Let's go, let's go Analzoca Já já tô indo embora de São Paulo Tô na rodoviária E você ainda foge de mim Me odeia demais Curti bastante a cidade Qualquer dia desse Eu tiro uma foto com você Véio cu Cara, que isso Cara, aqui eu tenho que matar Vinte e cinco skeves Onde você tá, ô Cô de burro? Você é psicopata, mano Eu tenho que visitar as lojas Mano, eu esqueci de tirar os itens Eu tô full loot Mentira É lógico que é mentira, né, Galax Você gosta de mentir, né, mano? Eu gosto, mano Indica que for verdade, cara Ah, e a verdade vai ter mais peso Não, daí eu não vou acreditar Quer ouvir a história do Joãozinho Conta E esse bracinho Ah, meu bracinho tá machucado Fudeu o Galax, mano Cara, ele tá moscando O cara não para Gente, eu tô com um problema Espero que vocês entendam Parem de ficar falando sobre isso Eu não fico apontando defeito nos outros Eu tenho um problema que eu fico gemendo, mano Eu não sei o que aconteceu Não é um bagulho que eu me orgulho Play, play, play Aonde? Entra, 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 entra Vai, Galax Cara, o jogo tá muito escuro Tô precisando andar com lanterninho Eu morri, eu morri Você morreu mesmo? Não, não Eu tô preso Preso aonde? Tô preso em várias caixas Preso da cover Tá mirando O cara tá mirando Ah, o cara tá aqui Tomei, perdi meu braço Perdi meu braço Galax, fudeu Eu subi, tá? Porque se o cara der a cara Ele tá só com a cabecinha, mano Batou? Não São dois Onde você tá? Eu tô encostado aqui na parede Não é você fora Não é você fora Não, 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 não Eu tô dentro Mano, eu tô marcando a frente Pra se o cara der a cara Ele tava correndo aqui na frente Tomei só uma Que maluco Morreu? Morrei Como que você se prendeu? Não, eu saí da caixa Eu saí da caixa Bom, se o Galaxy foi Eu também vou, né? Eu não vi O cara passou bem na hora Tomei uma só também, mano Cara, o cara passou Daí eu achei que ele ia dar a cara de um lado Mas ele deu a cara do outro É, Galaxy Eu fodei esse jogo Foda-se Eu tomei uma só mesmo Assim Não, foda-se Muito cego O cara não vi, mano Quando você É, eu olhei pro chat Ele passou, mano Daí eu achei que ele ia dar a cara Nossa Foi muito fácil Oh, esse jogo aqui é ruim Tá? Cansei, Galaxy Foda-se